Olá, tudo bem? Marcos aqui. Vamos dar sequência, ok? Na aula passada cadastramos a imagem do banner, ficou muito bom. E também alteramos aqui os textos, perfeito? Agora, pessoal, próxima sessão do nosso site é essa sessão aqui. Lembrando que eu já traduzi todos os textos, ó. No meu aqui estão todos em português, tá bom? Então, você vai traduzir o seu aí usando o Google, conforme eu mostrei na aula passada. Então, tudo bonitinho aqui. Essa sessão, né, ela é importante num site pra dentista, pra consultório, por quê? Porque quando a pessoa, ela está atrás de um dentista, de um consultório pra marcar algo, ela quer já entrar no site, né, e saber o horário, ter o botão aqui pra marcar a consulta e tudo mais, tá? Horário de funcionamento e o telefone. Então, esse site já é na estrutura correta para o consultório. Você não precisa acrescentar nada aqui ou deletar, tá? Pode fazer? Pode. Mas já vem numa estrutura completa aí. Então, aqui, vamos nessa sessão aqui, nossa gama de serviços odontológicos. Aqui, vamos cadastrar a imagem 1, 2, 3 e 4. Então, entrou no seu painel, caso você tenha saído, fez login, abriu o site, botão direito aqui, ó, editar com o Elementor e nós vamos para edição da nossa página. Aqui ele já está com efeito, ok? O efeito que ele aparece na tela e quando eu passo o mouse ele sobe aqui. Então, quando eu cadastrar a imagem, vai ficar bem legal. Vou clicar aqui em editar a primeira imagem e aqui vamos cadastrar a imagem. Então, eu clico agora, vamos direto para o painel da biblioteca e aqui já estão todas as imagens. Por quê? Porque a gente já subiu essas imagens no painel. Então, a gente sobe as imagens uma vez só, depois as imagens já estão aqui para utilizar, tá bom? Quais imagens vamos utilizar? Aqui a gente vai precisar, né, encontrar imagens que façam sentido ali. Então, ó, dentista, né, a gente pode pegar e utilizar essa imagem aqui, ó. Essa aqui, ó, é implante dentário, detalhes. Você tem que usar as imagens que estão do mesmo tamanho, ó. Aqui você vê o tamanho, 261, 261, 716, 716. Então, aqui vamos utilizar essas primeiras imagens aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, vou pegar essa imagem, cadastrar, ok? Você pode colocar e cadastrar qualquer imagem aqui só. Vamos cadastrar quatro imagens para a gente ver se vai ficar interessante aqui. As imagens, elas não têm nome, né, um nome ou a ordem correta de acrescentar. Por isso que a gente vai adicionando e dá uma olhada para ver se vai ficar correto. Aqui também, ó, cada imagem, quem vai definir é o seu cliente ou você que é o dono do site, né? Então, dentista, a imagem que você quiser. Implantes dentários, a imagem que você quiser. Se você quiser trocar os textos, cadastrar outras imagens, também funciona, tá bom? Aqui eu vou adicionar qualquer imagem só para a gente conseguir deixar pronto aqui. Então, ficou muito bom. O site, ele é branco e azul, né? As imagens também têm muitos tons de azul, deixando o projeto bem personalizado, bem bonito. Pronto, fechou. Clico em atualizar. Ficou bem interessante aqui. Atualizou. Agora vamos atualizar o nosso site. O resultado, quando adicionamos as imagens, ele fica muito bonito, né? Olha o resultado aqui na tela para você. Olha que interessante. Passa o mouse, a imagem sobe, né? É o efeito da imagem aí. Dá para perceber que essa imagem e essa imagem, elas são um pouquinho menores, ó. Então, aqui tem um espaçamento entre elas. Já essas outras duas aqui, ó, elas têm menos espaçamento. Aqui é a questão mesmo de você cadastrar a imagem com o mesmo tamanho, com a mesma medida. Deixa eu ver aqui se eu altero esta imagem. Aqui também, ó, tamanho da imagem, você pode colocar tamanho completo em todas elas, ó. Então, está como médio, completo. Aqui ele não vai mudar nada na tela, tá? Mas, sempre utiliza o tamanho completo, porque aí você tem a qualidade, né? A resolução da imagem muito melhor, fica mais nítida, tá bom? Se você editar aqui em estilo, ó, tem o espaçamento, ó, 10, né? Que é o espaçamento ali do texto para a imagem, tá bom? Deixa eu colocar aqui como 10 de novo. Porque todos já estão ajustados, todos já estão personalizados, tá bom? Deixa eu alterar essa outra imagem aqui para a gente ver. A gente acha uma imagem um pouquinho menor. Essa tem 700. Vou pegar essa daqui de 400. 400 também. 480. Deixa eu ver. Essa é uma imagem bem maior. Perceba que quando eu cadastro, aumenta o bloco, né? Então, como eu disse, sempre a mesma, a mesma, a mesma medida da imagem. Então, você já edita essas imagens aí em qualquer ferramenta na medida correta, pessoal. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui é mais ou menos para mostrar para você, ok? As imagens, mas você que vai cadastrar. Ó, essa daqui ficou legal o espaçamento. Vou pegar essa última aqui e vou alterar também. Aí você pega essas imagens e altera aí conforme você quiser, tá bom? Não tem uma ordem certa, não tem um local certo. É mais mesmo cadastrando também para você aprender, né? Pronto. Agora vai ficar as imagens com tamanho bem semelhante. Por isso, o espaçamento aqui entre elas vai ser meio parecido. Com esse espaçamento aqui, ó. Tá vendo? Perfeito? E esse botão aqui, ó, tratamentos, ele não tem link, ó. Eu clico e não acontece nada. Eu tenho que adicionar o link nele. Então, aqui é fácil, ó. Do botão direito tem tratamentos para abrir uma nova aba para não sair daqui. E copio a URL. Isso aqui é a URL, pessoal. A página tratamentos, ela já existe. Ela não tem conteúdo, né? Ah, Marcos, mas eu não quero uma página de tratamento. Eu quero uma página de serviços. Então, lá no painel do WordPress, lá na aula onde criamos as páginas, você coloca o título. Serviços, né? E depois vai aparecer para você aqui serviços da mesma forma. É o mesmo processo. Então, você segue todo esse processo para criar o seu projeto personalizado. Aqui a gente clica no botão para editar e coloca o link aqui, ó. Link. Sempre, pessoal, aqui na opção do link, se é um link que vai para alguma página do site, você nunca marca isso aqui, ó. Tá? Se você marcar abrir numa nova guia, quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma aba nova. Isso é só para link externo. Por exemplo, eu tenho aqui alguma coisa que eu quero mandar para um site fora do meu. Aí eu marco ali, tá bom? Pronto. Aqui também, você já sabe, em estilo que tem a cor do botão. Se você quiser colocar esse botão verde, de azul, por exemplo, clica ali e altera a cor do botão, tá bom? Aí já é mais o Elementor, né? Mas eu vou deixar aqui, vou deixar ele azul, ficou legal. Vamos ver o resultado. O botão vai se tornar um botão azul e um botão com link. Se o seu site acontecer isso aqui, ó. Não é erro do site, tá? É apenas... Ele não carregou. Então, você atualiza a tela de novo para ele carregar. Isso aqui é um errinho de carregamento, né? Pronto, ó. Botão azul, tratamentos. Vou clicar aqui em tratamentos e ele vai para a página de tratamentos. No caso, não tem conteúdo ainda. Agora eu clico aqui em Home. Em volta aqui, ó. Então, o banner funcionando. Essa seção aqui de serviços odontológicos funcionando também, ok? Vamos para a próxima aula, onde vamos trabalhar nesta outra seção. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.